. Deixa o joinha nesse vídeo. Primeiro, porque se você não deixar o joinha nesse vídeo, o YouTube vai achar que você não gosta do meu conteúdo. E não vai mais te enviar nenhum vídeo. Minha nossa! Você não quer deixar isso acontecer. Então, deixa o joinha, aciona o sininho e se inscreva no canal. Meus queridos, se liga na chuva que tá aí fora. Vai vendo. Duas e dois. Acabei de sair do trabalho, faz mais ou menos uns 10 minutos. Eu tô partindo ali pra G-Star do nosso amigo André, na loja de carro aqui na Góia, porque eu estou querendo comprar outro Jimmy. Então, se liga na missão de hoje. Eu estou indo lá ver um outro Jimmy. Eu vou dar uma olhada no leilão pra ver se eu acho alguma coisa. E depois, dali, eu vou partir pra Minocamo, na cidade do meu amigo Fábio Zuck, levar meu Jimmyzinho, porque apareceu um comprador pro meu Jimmy. Então, eu vou levar o meu Jimmy lá pro cara ver, pro japonês ver. Aí, dependendo do que resolver, aí eu já posso encomendar o outro. Por quê? Porque eu quero comprar um Jimmy 1.300 cilindrada. O meu é 660, né? O plaquinho amarelo. Eu vou pegar uma placa branca, porque eu dei uma volta naquele do Fábio Zuck, e gostei demais. Na verdade, eu sempre preferi o placa branca, né? Que ele é mais gordinho. Então... Enfim, se eu conseguir vender o meu, eu compro um outro. Aí começa o projeto novo de novo. Mas pensa numa chuva, se liga. Não tá dando pra quase ver o carro da frente, mano. Duas da tarde e tá caindo no mundo aí, olha. Minha nossa senhora. E dá-lhe chuva, hein? Meus queridos, mudança de plano. Deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo. Eu cheguei em casa agora e não vou lá porque ficou tarde. Tive que esperar a carne chegar. E aí acabou me atrapalhando os meus planos. Então, o que que eu vou fazer? Vou descarregar a carne aqui, vou mostrar pra vocês. E vou lavar o Jimmyzinho, porque eu preciso tirar foto pra mandar pro japonês a foto do Jimmyzinho. Não tem como mandar a foto do Jimmyzinho assim, né? Se liga. Não dá, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu compro a carne aqui no Japão. Se liga. Eu passo lá no figurito e pego assim, ó. Ah, moleque! Ah, moleque! Essa picanha aqui é... Deixa eu abrir aqui melhor. Essa picanha aqui é a minha, ó. E essa aqui é do meu amigo violeiro. Já vem fatiada, já tá tudo fatiada pra churrasco, os bifes. Né? Separei pra ele. E aqui a minha tá inteira. Agora vamos descarregar esse trem aqui e colocar ali. Quem acompanha o canal tá ligado que uns tempos atrás eu encomendei. Quer dizer, encomendei não. Eu acabei comprando esse sabão aí junto com a maquininha. E essa escova aqui, top da galáxia. Então, acabei de catar ela, abasteci ali. Coloquei o sabãozinho aqui já, ó, carreguei. A maquininha tá aqui no jeito. Fechar o capô aqui. Vamos puxar a mangueira. Vamos lavar esse trem. A gente de baixo, a gente passa no rio, aí lava bem, sabe? Agora a parte de cima, aí a gente tem que lavar. Tá. Não tem jeito. Vou tacar ali água nesse trem agora. Ó, meus queridos, não precisa nem esfregar. Minha nossa, essa maquinha faz o nome dela, né? Você veio ajudar o papai? É? Você é o ajudante do papai? Você tá alegre? Você gosta de lavar o Jimmy, filho? Eu gosto, mamãe, de lavar o Jimmy. Eu gosto. Entendi. Vamos lavar então, vamos. Aí, sai correndo. Sai correndo, né? Já bati a água, passei o sabãozinho. Bati um sabão aqui no motor pra dar aquele talento. Entendeu? E agora é só enxaguar esse trem. E vou na massa. Aí vou bater umas fotos pra enviar pro japonês. Antes que escurece. Porque o tempo tá nublado, começando a chover. E acabou voando sabão aqui na CX5, ferrou. Missão cumprida, meus queridos. Acabei de enviar a foto pro japonês. Quer dizer, enviei pro meu amigo Fábio Zouk, que ele enviou pro japonês. E agora é só aguardar a resposta. E aí eu combinei de tá levando domingo de manhã. Porque domingo à tarde eu tenho um compromisso, aniversário pra ir. Então eu vou tá levando domingo de manhã. Lá pra ele ver em Minocama. Missão cumprida, lavadinho. E agora vamos partir pra dentro. Vamos, filho. Levanta desse chão aí e vamos tomar um super banho. Um super banho do papai. Dá chave pro papai. Vamos trancar o Jimmy. Presta isso aqui pro papai, rapidinho. Não? Não. Então vamos trancar com o papai ali. Vamos trancar. Meus queridos, se liga. Já tamo ajustado a nave. Meio tanque, acho que dá pra chegar lá. Tamo partindo pra casa do meu amigo Fábio Zouk. Vamos ligar o arzinho aqui, né? Porque vai ter que ir com o arzinho. Porque sem arzinho condicionado não dá. Isso mesmo. A gente vai tá partindo agora lá pra casa do meu amigo Fábio Zouk. Canal do Fábio Zouk na descrição. E por quê? Porque o Fábio Zouk arrumou o comprador pro Jimmyzinho. E eu tô com uma dorzinha no coração. Mas vamos ver se vai dar negócio. Se o cara vai comprar ou não. Né? Eu vou tá levando o Jimmy agora pro japonês ir lá ver. E vou mostrar pra vocês aí. Vire a direita. Depois vire a direita. Top. A nave tá ensinando já antes da hora. E a gente vai lá tentar vender o Jimmyzinho. E se eu vender eu vou tá comprando outro. Mas eu tô com muita dor por quê? Porque a interna desse Jimmyzinho é muito zerada, velho. E pra achar o outro igual eu tenho certeza que vai ser difícil. Mas eu quero comprar um Jimmy maior, mais forte. Que eu tô apaixonado nele. Que eu dei uma volta no que o Fábio Zouk comprou. 1300 o motor. E fiquei encantado. Então agora eu tô querendo um desse. Mas... Não sei se vai... Se eu vou achar, né? Eu fui dar uma olhada no leilão. Não tá muito barato também. E aqui eu tô numa manobra, se liga. Tem que sair daqui com cuidadinho. Vamos ver se vai. Ops, ops. Ah, deu. Porque eu deixo o Jimmyzinho num aperto aqui. Pra caber quatro carros na minha vaga. Que ontem foi dia de interrogando, né? E foi top demais, velho. Ontem a gente interrogou uma japonesa, meus queridos. O canal do interrogando tá na descrição aí também. Se você puder ir lá e fortalecer o canal do interrogando. Projeto top meu, do meu amigo Rodela. E é isso. Vamos lá levar o... O Jimmy... Vire à direita. Vou virar, né? Depois, vire à esquerda. Aqui é a plantação. Os japoneses da plantação. Vire à esquerda. Depois, curva suave à direita. Aconte de estar com o nome da Sino Unimité. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não éissimo. O que é isso? O que é isso? EuUS Fłbym,